A Liga Nacional de Futsal realizou no início desta semana a Assembleia Geral dos Franqueados em Joinville, na qual ficou decidida a mudança na presidência. Valdecir Cortman deixa o cargo que ocupa desde que foi declarada a independência da LNF. Assim, a Liga dá sequência em seu planejamento com uma nova liderança. Direto de Erechim, onde já trabalha há 17 anos com o futsal no Atlântico, Claudir João Dariva, vice-presidente na gestão passada, assume o posto de presidente da LNF. Através de uma nota, o novo presidente destacou que irá dar continuidade e também digerir a Liga, buscando sempre zelar pela honestidade e transparência, sempre com muita seriedade.